A Universidade de São Paulo está mudando. Alunos de graduação que saíram da escola pública já são 51% do total. 44% deles se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, o maior percentual desde o começo da reserva de vagas em 2017. O reitor da USP, Vaham Agopian, afirma que essa inclusão mostra a importância de dar oportunidade a esses jovens talentosos, mas muitas vezes com poucas oportunidades de acesso ao ensino superior. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. O ingresso de estudantes da rede pública na principal universidade brasileira é fundamental para diminuir as desigualdades na educação. Cursar medicina numa escola particular, por exemplo, custa mais de 10 salários mínimos por mês, o que deixa milhares de estudantes sem a oportunidade de ascensão social e profissional. Para que a inclusão de pessoas de baixa renda no ensino superior realmente aconteça, é preciso uma combinação de políticas estruturais. Investimento nas estruturas das escolas, formação contínua do professor, democratização do acesso à informação, uso de tecnologia digital no ambiente escolar e gestão que acompanhe a realidade de cada aluno. Um exemplo disso é a reserva de vagas para alunos de famílias de baixa renda, que já existe nas universidades federais desde 2012. Segundo um estudo da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, 70% dos estudantes de universidades federais são de famílias de baixa renda. Do total, mais de 52% tem renda de até um salário mínimo. Essas são algumas políticas que podem melhorar a vida de milhões de estudantes e, é claro, do país como um todo. Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 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 de Ens